Nesses olhos do amor O desejo que tu sentes Há muito sinto também O desejo que tu sentes Há muito sinto também Baila comigo, baila meu bem Ser meu amigo não tenho ninguém Quero bailar contigo agora Ser meu amigo não vá embora Quero bailar contigo agora Ser meu amigo não vá embora Na malícia desse olhar Na terrora que tu tens Tico tão triste, tosia Se não chegas ou não vens Eu não quero nem pensar Sinto uma grande paixão Qualquer dia vou-te dar Para ti meu coração Qualquer dia vou-te dar Para ti meu coração Baila comigo, baila meu bem Ser meu amigo não tenho ninguém Quero bailar contigo agora Ser meu amigo não vá embora Quero bailar contigo agora Que meu amigo não vá embora Eu não quero nem pensar Sinto uma grande paixão Sinto uma grande paixão Qualquer dia vou-te dar Para ti meu coração Para ti meu coração Para ti meu coração Qualquer dia vou-te dar Para ti meu coração Baila comigo, baila meu bem Ser meu amigo não tenho ninguém Quero bailar contigo agora Ser meu amigo não vá embora Quero bailar contigo agora Quero bailar contigo agora Ser meu amigo não vá embora